Fala galera, tudo tranquilo? Questãozinha do Enem 2020, aplicação regular, papo sobre poluição, ecologia, mas vamos botar outros teminhas importantes aí pra jogo, como fotossíntese e tudo mais, a influência do CO2 no ambiente aquático, tá? Clássico dos clássicos aí, vocês podem ver aí, já fiz aí, só no canal já deve ter uma meia dúzia de questões nesse sentido, beleza? Então é isso galera, vamos lá, vamos trabalhar, não deixem de se inscrever no meu canal, ok? Importantíssimo cara, dá força, apoio danado e claro, motiva muito quando a gente vê aí o número de inscritos aumentando, beleza? Então é isso, não deixem também de mandar comentários, mandem aí sugestões de provas que vocês queiram que eu faça, meu irmão, que a gente vai trabalhar muito esse ano, valeu? Segue a vinheta! Pronto galera, tamo de volta, quero dizer o seguinte, ó, que o dióxido de carbono passa para o estado sólido de gelo seco a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso da temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, isso é interessante, daqui a pouquinho a gente vai falar. Capaz de absorver radiação infravermelha na superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para fotossíntese. Opa, dá um tempinho aí, enfim, dá um tempinho, dá um tempinho. Lembra o seguinte, vou botar a reação aqui simplificada e não balanceada da fotossíntese, para a gente se apegar ao que é mais importante. Lembra que a fotossíntese, gente, é a transformação da matéria inorgânica, na presença de luz, ok, em matéria orgânica, beleza? Então tá aqui. Então a gente vai pegar esse CO2, meu irmão, que é oriundo aí da respiração, não só nossa, como das plantinhas também, mas, né, hoje a gente dá uma acelerada, não é isso? Na liberação desse cara na atmosfera, principalmente aí na queima dos combustíveis fósseis, então mais uma reação para a gente caracterizar aqui, tá? Vamos botar aqui, ó, vamos botar o C2H6O, que é o álcool, beleza? Isso aqui com O2, tá? Liberando CO2 e água. Lembrando que os hidrocarbonetos, inclusive aqueles que compõem o petróleo e tudo mais, e a gente vai, meu irmão, arrancar fora do petróleo, principalmente aquela galera com oito carbonos ali e proximidades, para produzir também gasolina. Show! Mas eu quero caracterizar o álcool aqui, vocês vão entender por que eu vou falar dele melhor. Mas ele também queima, filho, ó, vamos botar aqui, esse aqui eu vou balancear, ó, bota 2, bota 3, né, bota 3 aqui, também já está balanceado. Mas eu vou falar melhor dessa equação daqui a pouquinho. Mas a gente tem, ó, queima de álcool, liberação do CO2, beleza? Então, show de bola. Então, após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica. Então, lembra que a respiração aeróbica, ela se dá no sentido inverso, ok? Do... da fotossíntese. Então, o que está em pretinho, que é, então, a respiração. Maravilha! Só que ele colocou aqui também, ó, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais. Queima de combustíveis fósseis e queimadas. Então, combustíveis fósseis, foi o que eu falei, caracterizamos aqui principalmente, ó, a gasolina, ok? Derivada do petróleo. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o aumento do atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... Então, vamos lá, galera. Eu gosto de retratar a queima dos combustíveis de maneira geral, seja de origem fóssil ou não, com etanol, muito do que a gente vai relacionar agora. Por quê, gente? Lembra o seguinte. Lembra que a fotossíntese, como eu falei, é a transformação da matéria inorgânica em matéria orgânica, tá? Esse cara aqui, ó, lembrem que, meu irmão, ou, na verdade, esse cara não, desculpa, o mecanismo, né, caracterizando a fixação, agora sim, desse cara, né, que a gente chamou de fotossíntese, né, dá origem à matéria orgânica. E quando você pensa lá na tua cana de açúcar, meu irmão, olha só que bonito de cana de açúcar que eu vou desenhar aqui, cara. Olha que beleza, né, mais parece um milho do que cana de açúcar. Mas tudo bem, tem as folhinhas aqui, né, eita, beleza. Então, gente, tem aqui, né, substrato, espetáculo. E aí, galera, qual é o grande lance? Tudo que você tá vendo aqui dessa plantinha, tá, é originado exatamente, ó, dessa nossa queridíssima, né, matéria orgânica que eu falei, ó. Então, ele vai dar origem a toda plantinha, porque é a plantinha autotrófica. Maravilha? Então, é essa a ideia. E por que eu quero relacionar isso? A gente justifica muito a ideia da produção do álcool, ok, e como combustível, na ideia de que esses caras aqui, quando são queimados, ó, produz, né, o CO2, que depois vai ser, meu irmão, utilizado na fotossíntese. Então, a gente meio que cria um ciclo, ou um combustível, ok, em que esse CO2, ele é reciclado. Beleza? Então, o mesmo CO2 que é produzido na queima do álcool é utilizado na fotossíntese. Eu não curto muita ideia, essa ideia, principalmente porque, quando a gente fala em cana de açúcar, como principal fonte do álcool, né, que é de origem orgânica, meu irmão, a gente estimula muito a monocultura, desmatamento e tudo mais. Mas fizeram a gente entender que é melhor queimar o álcool, o etanol, do que queimar gasolina, beleza? De origem fóssil. Isso é extremamente discutível. Tranquilo? Tem pontos favoráveis e pontos desfavoráveis nessa história toda. Eu não vou entrar em detalhe, mas eu quero que vocês, né, por isso que eu... Mas é uma forma de justificar o porquê que eu botei aqui, né, o álcool, o etanol, tá, como a fonte, né, de combustível, beleza? Mas lembrando que a gente tem um combustível fóssil, caracterizando aqui a gasolina, direto do petróleo, e o etanol, que a gente aqui no Brasil estimula muito. Lembra que a nossa gasolina tem uma porcentagem aí de 20, uns quebrados por cento, de etanol. Beleza? Bom, galera, fugir bastante pra gente, né, ampliar esse assunto, tá? De qualquer maneira, o aumento do CO2, aí a gente vai ter que falar mais de química do que biologia. O CO2, ele é caracterizado como um óxido ácido. Aquele óxido que na presença de água forma o quê, galera? Forma esse maluco aqui, ó, H2CO3. Um ácido. Óxido ácido mais água da ácido. Beleza? E esse cara, lembra que quando ele ioniza, ele libera H+. Beleza? Vou colocar a ionização parcial, ó, formando H+, e o bicarbonato. Tá? Mas, eu quero que vocês se liguem nisso aqui, ó. Nesse caninho. Vamos jogar uma cor diferente aqui pra ficar bonito essa anotação. Ok? Tranquilo, gente? Então, essa é a reaçãozinha que a gente caracteriza aqui. E por que eu tô chamando atenção desse cara? Por quê? Pegando na química, ó, se a gente tá caracterizando aí um quadro de aumento do CO2, eu tenho que pensar que essa reação, ela desloca, ó, no sentido de formar mais H+. Ah, Vitão! E aí vem a química, né, galera? Lembre o seguinte, ó, quando a gente aumenta a concentração de H+, a gente faz o quê? A gente diminui o pH. Como assim, Vitão? Eu sou ruim de conta. O que é esse tal de pH? É um tal de potencial hidrogênio iônico. Olha comigo aqui, ó, né, quando a gente fala da concentração do H+, de 10 a menos 2 molar, ok? Quanto que é o pH dessa birógica? O pH dessa birógica, lembra que pH, ó, vou botar aqui em cima, ó, pH é menos log da concentração de H+. E quanto que é menos log na base 10, galera? É o valor do expoente. Então, menos log de 10 a menos 2 é igual a 2. Aí vamos supor que a gente vai aumentar a concentração de H+, vai pra 10 a menos 1. Esses valores são hipotéticos, tá? Não confere com a ideia de pH de oceano de mar, não. É só pra gente ilustrar a ideia. Então, o que acontece? Eu tô aumentando o H+, só que olha o que acontece com o pH. O pH menos log de 10 a menos 1 log de 10 a menos 1 é menos 1 com esse menos na fórmula fica 1. Ah, então, é por isso que na escala de pH, ok? Quanto mais próximo, né, ou quanto menor for o pH, mais próximo de zero, ok? A gente caracteriza um pH o quê? mais ácido. Beleza? Exatamente. Quanto mais próximo de 14, quanto maior for o pH, a gente caracteriza ele mais básico. Beleza? Tranquilão, gente? Então, quando a gente fala no aumento, ok, do CO2, ó, vem aqui embaixo comigo, eu tenho que pensar no aumento da concentração de H+, e por isso na diminuição do pH, na diminuição do potencial hidrogênioico, ok? Então, vamos lá, as opções. Então, considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da, vamos lá, então, estou aumentando o CO2, né, caracterizando aí a solubilidade dele na água, eu vou aumentar H+, diminuir o pH. Então, letra A, redução do potencial hidrogênioico da água. Muita gente não sabia o que era potencial hidrogênioico. Potencial hidrogênioico é o pH. Então, de fato, vai reduzir, já é a letra A. Beleza? Vamos ver o porquê não das outras? B, restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes. Né, pô, nada a ver, né, não tem restrição da aerobiose. Não tem muito a ver isso aqui, não. Você está dizendo que vai diminuir a taxa do processo que não tem oxigênio, ok, no caso da produção de energia. Diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos. Né, ele está falando que você vai ter aqui, devido a esse aumento, diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos. Na verdade, a gente tem, né, até um aumento quando você tem o CO2, né, porque a gente está falando aqui, ó, olha a quantidade de oxigênio, né, ela tende a aumentar, ou pelo menos estabilizar, certo? Limitação de transferência de energia entre os seres vivos. Não influencia em nada isso aqui, né, ele está falando, lembra que transferência de energia está relacionado, né, a quantidade de energia que passa por nível trófico, ok? Então, lembra aquele lance de pirâmide de energia e tudo mais? Também não tem muito a ver. E retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos. Isso aqui é loucura total, né? Lembra que o efeito estufa, normalmente, alguns relacionam até o que? O aumento do nível dos oceanos, né, devido ao descongelamento, já que você está falando de efeito estufa, aquecimento global, descongelamento, né, dos polos e aumento dos oceanos. Beleza? Então, realmente ficou letra A. Espero que tenham curtido. Falamos bastante aqui, ó, questão bem interdisciplinar, né, galera? Tentei puxar o máximo aí, introduzir alguns pontos interessantes e é isso. Vamos com tudo. Até a próxima.